E aí pessoal, começando aqui o vídeo do unboxing do mangá Dragon Ball Super volume 8, finalmente consegui Comprei ontem mesmo, na verdade eu não comprei, minha namorada comprou pra mim né, ela me deu de presente Muito obrigado amor Pessoal, olha a capa desse volume, volume 8 ó Essa é uma capa bem curiosa, ela não tem nada a ver com o que tá acontecendo, o que tá acontecendo no torneio do poder Mas mesmo assim ela é bem interessante, tem vários personagens aqui ó Aqui no, Goku e Trunks, eles tão tipo num parque né, quer dizer, Goku e Kuririn, esse brinquedo Aqui em cima temos, aqui tem a cauda do Frieza, se você olhar bem aqui, aqui Bills e Whis Aqui Gohan e Mestre Kami, Goten e Trunks, Vegeta e Bulma, tem vários easter eggs nessa capa Aqui Piccoli tem Shinhan, aqui 18 e 17, aqui a Gang Pilaf, aqui embaixo Majin Buu, Mr. Satan Pô, pelo menos tudo que eu consegui encontrar E aqui temos uns bichos amarelos, parecendo o Botamo, mas meio que com o filho né, eu não sei se é Botamo E tem aqui o Long e o Ajirobi E aqui tem uns caras que parecem com o Baby Dragon Ball GT, mas não tenho certeza Bom, as curiosidades legais que eu percebi, ó, a lombada, temos avados, a lombada, atrás né, é igual Bom pessoal, vamos lá, aqui umas frases do Toyotaro, falando do mundo que ele gostaria né, que aquele mundo do Dragon Ball fosse real Essa arte muito legal véi, do Goku e o Vegeta, eu acho muito bonita essas artes assim, que é meio pintado sabe, essa sombra aqui, fica muito legal Aqui os personagens E continuando né pessoal, aqui o torneio do poder Aqui os deuses falando, ó, índice Aqui temos 4 capítulos Continuando aqui ó, Frieza lutando contra a Caulifla Ah, Frieza tá dando um cacete nela né Até que ela vira Super Saiyan e Frieza fala Ah, isso não me surpreende, infelizmente não me surpreende demais né É uma brincadeira porque na primeira vez que ele lutou contra Goku, surpreendeu muito ele Super Saiyan Aqui Frieza começa a usar uns poderes psíquicos contra a Caulifla, tipo levantando as pedras, um negócio assim né Bom, aqui aí tem uma conversa que a Caulifla, tipo, é mais forte, Super Saiyan 1 do que o Goku era na época Quando enfrentou o Frieza né, eles falam aqui E Frieza vai, Frieza, ó, ela até consegue soltar um poder que dá um dano bem legal aqui na arena E Frieza, vou mostrar lá minha força toda Vira aqui o Frieza dourado Cara, eu achei muito legal essa cena aqui dele dourado, ó Fica muito bonito pintado assim nesse estilo, a sombra do Nankin aí, preto e a parte branca né, que é o brilho Fica muito legal E aqui é isso cara, o Frieza fica dourado e vai descer a porrada na Caulifla Que, sinceramente, a bichinha não tem chance não Enquanto o Caulifla tá lutando e apanhando Aí Kiabe e Akeo estão lutando Contra os oponentes né, aquela mulher lá que no anime lutou contra o Mestre Kame, da mãozona Akeo joga ela pra fora E Akeo começa a usar um tipo de velocidade que nem o Frieza tá percebendo O Frieza tá lutando, dando uns cacete na Caulifla E Akeo chega e ataca o Frieza pelas costas, ele não sabe o que foi E eles continuam lutando né, e Akeo toda hora fica atrapalhando Até que o Frieza percebe e ele defende Akeo percebe, então é você que tá fazendo isso comigo né, me atacando pelas costas E aí, a Caulifla fala pra Akeo, não me atrapalhe Akeo Mas a Caulifla fica tomando um pau né, que o Frieza tá dourado contra Akeo A Caulifla é normal, não tem o menor chance A Kiabe vai ajudar, a Kiabe fala com a Akeo, porque ela tá segurando a força dela Ela tá contendo a força de propósito, porque ela não quer mostrar A Akeo aqui no anime é diferente do mangá, ou no mangá é diferente do anime Porque Akeo tem noção da força dela E que ela não quer mostrar pra Caulifla que ela é mais forte, por respeito Mas, na verdade ela é mais forte, ela tem noção disso Diferente do anime, que ela não tem controle e nem sabe direito A Kiabe vai ajudar a Caulifla, mas o Frieza pega ele com o rabo, né, no pescoço Até que Akeo começa a ficar com muita raiva de ver a Caulifla apanhando E ela desperta aqui o poder É bem diferente, no anime ela tem uma forma bombadona primeiro né E depois quando ela se controla fica parecido com Akeo Mas aqui ela começa assim, descontrolada Com o tempo ela vai ganhando mais músculos E aí começam as cenas bem legais Ela dando um cacete no Frieza Aí ó, mas ela não tá tão bombadona quanto no anime Dando muita porrada no Frieza Tem até uma conversa aqui, será que ela é lendária, pesadinha Que nasce a cada mil anos, tem essa conversa aqui Entre a Caulifla e o... E o Kiabe Até o Goku vem se meter aqui na luta pra ajudar o Frieza Aí o Frieza pegou e chuta a barriga do Goku Na hora que eu vai dar um chute no Goku Ou vai dar uma porrada no Goku Aí Frieza Não me humilhe, não me atrapalhe Eu cuido dela Aí ó, ela ficando cada vez mais bombada aqui E aqui a Vados começa a falar sobre o poder da Keio Que é totalmente destrutivo Que é perigoso que ela tá sem controle Ah, isso aqui é bem legal Fica mostrando o pessoal aqui dos times né Meu Deus, todo mundo O Gamisaraz Aqui não aparece nada, mas não anime nós vendo Um silhuete que o Gamisaraz Parece um... Um calango Um calango não Eu diria um... Ah, esqueci o nome daquele bicho Um camaleão, um camaleão Olha aí pessoal Ela começa a perder o controle Fica explodindo energia Ela começa a atacar todo mundo Até que ela solta uma baita explosão Que joga vários competidores pra fora Que aqui Um galho tá super acelerado Ele tá assim Ele tá nem aí pra... Os outros competidores, tá ligado? Joga todo mundo pra fora Esses carinha aqui ó Ela joga pra fora com muita facilidade E o mangá ele não liga pros outros personagens Ele descarta todo mundo muito facilmente Ó, aqui rapidamente aparece A forma original do Deus Mosco né Que é esse capeta aqui por dentro do robô Ele manda os robôs dele se fundir né Aí já aparece aqui o Anirasa Super rápido E do nada mesmo ele já cai ó Aqui só vai lá dar um chutão nele Ele já cai e o universo é eliminado Aqui ele chuta o pau da barraca Todo mundo é eliminado muito rápido Realmente todo mundo é eliminado Vocês estão olhando aí ó O universo do... Aí sobrou... Igual o anime sobrou só o Obune Esse cara aqui Do universo do... Do universo 10 aqui né Que a gente conhece E todo mundo perdeu Aqui eu começo a atacar até os pessoal do time dela É que mandou o Magueta controlar ela Mas o Magueta que é super pesado Ela consegue levantar Isso eu achei meio exagerado Porque nem no anime ninguém consegue levantar ele Porque ele é um peso Assim, fora do comum Bom, ela joga os dois Namekuseidin do time dela pra fora né Aqui o Magueta tá ligando mesmo Não, vai ter gente Tanto que muitos fãs Eu sei que muitos fãs não gostaram Desse tipo de coisa Aqui, aqui eu dou um cacete no Kyabe Eu quase jogo ele pra fora A Vegeta pega o Kyabe E aqui ela tá lutando Contra o pessoal da agora O time do Jiren né Que são os mais fracos A Vegeta começa a falar Que essa força dela é surpreendente Mas ela não tem técnico E que os movimentos dela São totalmente previsíveis É bem interessante Bom, aqui teve um negócio Que a Caulifla achou bonito A Caulifla tem uma mania De ser meio que uma bandida Assim né No Poeta Sardinha Ela acabou roubando Os potaras do Do Kyushin do universo dela Que é esse cara Cabeça de cebola aqui Aí ela tava com isso guardado né Por acaso aí pegou E o Shampoo mandou-se fazer a fusão Pra controlar a Kayle É, controlar a Kayle E tentar também ganhar né Que a Vados explica pro Shampoo Que o que tá acontecendo Não é uma coisa boa Por mais que ela esteja muito forte Bom, o Kyabe pega o brinco Vai tentar colocar na Kayle E a Caulifla coloca Pra fazerem a fusão Aí vem o Dispo né Atrapalhando ela tudo A Caulifla prende o Dispo Até que a tropa do Orgulho Eles sabem Eles são bem técnicos Eles sabem muito bem O jeito que A Kayle está lutando Eles conseguem preview Uma vez dela Até que eles conseguem Jogar ela pra fora O Kyabe vai lá Como último recurso Bem rápido Coloca o brinco nela Quando ela está caindo Joga ela de volta Pro ringue E o Kyabe cai pra fora né Até que elas fazem a fusão Aqui a Kayfla É bem diferente do anime Se vocês perceberem Pegue esse mangá Compra o Mangaleio É bem diferente Bom, e aí ela ameaça Que nem começa A dar um cacete Todo mundo da tropa do Orgulho Manda todo mundo pra fora Tanto que sobra só o Dispo O Topo E o Jiren Aqui tem um negócio Bem diferente Que o Gohan O fã que é tanque O Gohan mita E aí vem o Gohan Dá uma mitada né Calma aí Acabou o capítulo Aqui mostrando O time do Universo 3 Fazendo a pose Do Gnyu Mostrando todo mundo Aí vem o Gohan Querem mitar Lutando contra a Kayfla O Gohan está muito forte Aqui Gohan disse que não precisa Os pessoal adinem A gente lembra Que tem aquele negócio Que o Gohan luta Com aquela forma mística dele Aquele poder que ele adquiriu Lá na saga Majin Bu O Gohan diz aqui Que ele não tem a menor necessidade De evoluir como um saadinho Ele evolui que nem um humano Segundo o que fala aqui Eu gosto mais de ver Transformações para saadinho Mas é o que o Gohan quer Aqui A Vidi está lutando contra o topo Frieza aqui Poupando energia Enquanto todo mundo Está se matando na porrada Aí aqui Tem o golpe final De Gohan e Kayfla E os dois perdem É um negócio De férias Sei lá Não sei se Gohan teria Fosse suficiente A Kayfla Só a Kayfla Sozinha está se mostrando Super forte E o Gohan Ah não sei cara Aí tem um negócio Meio louco aqui Desde que Gohan treinou muito Ficou muito mais forte Não é beleza Não mostra tudo Que acontece direito Bom aqui O Champa perde O universo dele Vai para fora Só sobra o universo Do Goku e Jiren Aí começa O Goku e Jiren lutar O Goku aqui querendo Superar cada vez mais Querendo mais força Mesmo que o corpo dele Se destrua Ele fala Ele consegue dar uns golpes No Jiren bem fortes Mas o Jiren fala Só isso não é necessário Meu filho Para me derrotar Aí vem o Mestre Kami aqui Ah não Sobrou também o Caseral Não estava lembrando dele O Mestre Kami começa A usar umas técnicas Bem interessantes Ele não depende Da força Ele usa umas coisinhas Um gingado Um negócio aí É Ele começa A ter uma conversa Com o Goku Que nem tudo Só é força O Goku Mostra todos os Mestres Do Goku aqui Mestre Karim Todos eles aqui Até que o Mestre Kami Dá aquele negócio Que é meu Que o Instinto Superior Que na época Nem quando esse capítulo Saiu um japonês Saiu uma grande polêmica Entre os fãs Kiki Tem um negócio aí O Mestre Kami Não está usando O Instinto Superior Ele está no encontro o Jiren aqui Conseguindo se desviar E tudo Foi a experiência dele Mas mesmo se ele ainda Estão nos golpinhos Aqui Pega de raspão E tudo O Mestre Kami só usou isso Para motivar o Goku Porque o Goku Nem tudo é força Você vai ter que vencer o Jiren Vai ter que dominar O Instinto Superior De algum jeito Até que o Mestre Kami Foi mandado para fora É o Goku meu Que se motiva com isso Olha Aparece aqui Instinto Superior Que vem do nada O Goku não sabe Controlar ele Não sabe quanto tempo Fica É um negócio meu complicado É que o Goku O Instinto Superior E o Vegeta vê O Vegeta fica puto Aí começa a lutar Enquanto pensa que não O Goku vai encarando Aí volta ao normal Eita E aí toma um socão Aqui o time da As beldades lá E aí o Vegeta fica puto Aqui que sempre o Goku Está passando dele Ele fala que sempre Kakaroto está me superando A cada vez que eu vou Um nível igual a ele Ele vai passar de mim Toda hora Aí vem essa transformação Aqui que não é bem Igual aquela do anime O cabelo dele fica Bem azulzão Aqui é mais diferente Eu acho Ao topo foi jogada Para uma pedra Daquelas do ring Que está flutuando Aí o Vegeta vem Dá uma ajoelhada Na cara do Jiren E começa a dar um certo Cacete no Jiren Até que para, né Mesmo assim O Jiren é uma beleza Que está muito forte aí Querendo superar a Goku E tudo Mas cara Só isso não é o suficiente É dar uma cotovelada Aí na nuca do Vegeta E o Vegeta no fim Acaba todo lascado, né Aí vem Frieza Chuta o topo Que já está todo lascado Aqui não vai ter Aqui o negócio do topo Virar um tipo Com o poder do Hakai Não tem isso aqui Eles estão naquelas Pedra do Dispo E o topo E Frieza estão naquelas Restos do ring Que fica flutuando, né Até que o Frieza Ele volta assim Eles estão lá longe E começa a destruir as pedras Para eles conseguirem voltar Eles não tem mais força Para dar um pulo Tão longo até aqui Quem não lembra Não dá para voar No torneio do poder A Frieza destrói as pedras E tudo E aí o Dispo perder E o Jiren Vem ajudar a gente Eles não tem mais força Para voltar Até aí Está muito longe Só nessa tensão Que o Jiren olhou para o Dispo Aí o Goku foi lá Usou o teletransporte E salvou o Vegeta Bom Aqui o Jiren chega Dá um socão No 17 No Frieza E aí o Dispo E o Dispo pede ajuda E o Jiren nega Ajudar Dispo e Topo E a pedra quebra E os dois caem E aí o Dispo se sente Aqui Que só são Estorvos para o Jiren Meio triste O Jiren não liga Para ninguém O time dele Aqui o Frieza Fica dourado Vai lutar Contra o Jiren Óbvio que ele Sabendo que não tem chance Ele está tentando Ganhar tempo Que é o que o Jiren Descobre aqui E também vem o Android 17 Que ele ganha tempo O 17 fala aqui Cuidem dos meus filhos Tenho três filhos Uma esposa Que moram lá perto da ilha Que dois são adotados Um e um não Ele fala essas coisas aqui Que ele meio que vai se sacrificar Chega perto do Jiren E causa uma Super explosão aqui Que destrói a metade do ringo Até que foi bem forte mesmo Aí fica lá Tudo quebrado Mas o Jiren obviamente Não caiu, não aconteceu quase nada Mas o Goku fica triste aqui Pensando que o 17 morreu E aí vem de novo O instinto superior Pelo menos ele normal ainda Ele não completa E aqui vem no final Sendo final de Jiren E o corpo inteiro Super focado Aqui né O time do Universo 10 Ó O universo lá do desamassos E aqui um negócio Que o Akira mandou ele ajeitar O traço Torietaro Ele desenhou assim E o Akira mandou deixar Sendo final Óbvio que o Akira mandou deixar Um negocinho extra Que é lá na Ilha dos Monstros Que aparece o Cell Juniors Que é um negócio meu Sem noção né Aquele negócio do Cell Que o Cell diz Ah se não destruiu Se não tiver dano na cabeça O Cell consegue se reconstruir Beleza É o que aconteceu com o Cell Juniors Por mais que Tem uma cena lá Que o Han quando derrotou O Cell Juniors Que explode a cabeça dele Sei lá o que Mas A lógica aqui é que é um núcleozinho né Os Cell Juniors voltaram a vida Nessa época E estão lá nessa ilha Até hoje Ah sei lá Desnecessário ter voltado Com o Cell Juniors Não entendi por que Resistir nisso né Mas tá lá lutando Contra Goten e Tranks Até que eles veem O semblante do Danger Do Do 17 né No braço E aí O 17 fala aqui pra Isso aqui é antes De eles irem pro torneio né O 17 fala que Ele controlou O Cell Juniors Ele tem medo dele né Meio que é um negócio Desnecessário Esse negócio do Cell Juniors Estar vivo Mas beleza Aqui tem uma entrevista Bem legal Falando com o Mestre Akira E falando do filme de Broly Como ele falou aqui Que o design do Broly O design antigo Que ele tinha desenhado É bem interessante Como tá em HD o vídeo Galera Acho que dá pra vocês leem aí Pelo menos essa parte aqui É bem legal Dá pra botar em pause e ler Bom pessoal É isso aí Terminou o mangá né Afinal temos a Vados aqui Muito linda Cena colorida Bom pessoal É isso Se gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Valeu Muito legal O mangá Dragon Ball Super Eu adoro ler esse mangá É isso aí Valeu